Zwick Transient Facility faz a primeira descoberta de um raro almoço cósmico. Os astrônomos pegaram um buraco negro mastigando uma estrela próxima e liberando jatos no processo mais longe do universo do que nunca. O universo pode ser um lugar violento. As estrelas morrem ou colidem umas com as outras e os buracos negros devoram tudo o que se aproxima demais. Esses e os outros eventos produzem flases de luz no céu noturno que os astrônomos chamam de transientes. A Zwick Transient Facility é atualmente uma das maiores pesquisas transitórias que os astrônomos usam para estudar o universo em constante mudança. A pesquisa também é um tesouro de eventos raros, estranhos e incomuns que muitas vezes os astrônomos descobrem por acaso. Nossa nova técnica de pesquisa nos ajuda a identificar, rapidamente eventos cósmicos raros nos dados de pesquisa da ZTF. E como o ZTF e as próximas pesquisas maiores, como o LSST de Vera Rubin, examinam o céu com tanta frequência, agora podemos esperar descobrir uma riqueza de eventos cósmicos raros ou não descobertos anteriormente e estudá-los em detalhes, diz Igor Andioni, um associado de pós-doutorado no Departamento de Astronomia da Universidade, de Marilango EMD, e NASA Godard Space Flight Center. A AT-2022 CMC é um caso peculiar do que é conhecido como evento de ruptura de maré. O TDE os TES acontecem com uma estrela que se aproxima de um buraco negro e é violentamente dilacerada pelas forças gravitacionais de maré do buraco negro, semelhante à forma como a Lua puxa as marés na Terra, mas com maior força. Então, pedaços da estrelação, capturados em um disco girando rapidamente orbitando o buraco negro. Finalmente, o buraco negro consome o que resta da estrela condenada no disco. Em alguns casos extremamente raros, como o AT-2022 CMC, o buraco negro supermassivo lança jatos relativísticos, feixes de matéria viajando perto da velocidade da luz, depois de destruir uma estrela. Descoberto em fevereiro de 2022, os astrônomos, liderados por Andioni e acompanharam o AT-2022 CMC e observaram com várias instalações em vários comprimentos de onda. A análise está agora publicada na revista Nature. Buraco negro engolindo uma estrela impressão artística do evento de ruptura de Maréate 2022 CMC. Crédito, exo barra m.com.br. Ser a última vez que os cientistas descobriram um desses jatos foi há mais de uma década, disse Michael Koglin, professor assistente de astronomia na Universidade de Minnesota, Nota Twin Cities e co-líder do estudo. A partir dos dados que temos, podemos estimar que jatos relativísticos são lançados em apenas 1% desses eventos destrutivos, tornando o AT-2022 CMC uma ocorrência extremamente rara. Na verdade, o flash luminoso do evento está entre os mais brilhantes já observados. O novo método de processamento de dados, equivalente a pesquisar um milhão de páginas de informações todas as noites, permitiu que Androuni e seus colegas conduzissem uma análise rápida dos dados da ZTF e identificassem o AT-2022 CMC-TD com jatos relativísticos. Eles rapidamente iniciaram observações de acompanhamento que revelaram um evento excepcionalmente brilhante em todo o espectro eletromagnético, desde os raios-x até o milímetro e o rádio. O Verilarge Telescópio do ESO revelou que AT-2022 CMC estava a uma distância cosmológica de 8,5 bilhões de anos-luz. As imagens ópticas, infravermelhas do Telescópio Espacial Hubble e as observações de rádio do Verilarge apontaram a localização de AT-2022 CMC com extrema precisão. Os pesquisadores acreditam que o AT-2022 CMC estava no centro de uma galáxia que, ainda não é visível porque a luz do AT-2022 CMC a superou, mas futuras observações espaciais com os telescópios espaciais Hubble ou James Webb podem revelar a galáxia quando o transiente eventualmente desaparecer. Ainda é um mistério porque alguns Tesla lançam jatos enquanto outros não. A partir de suas observações, Andreoni e sua equipe concluíram que os buracos negros em AT-2022 CMC e outros Ds, com jatos semelhantes provavelmente estão girando rapidamente para alimentar os jatos extremamente luminosos. Isso sugere que uma rápida rotação do buraco negro pode ser um ingrediente necessário para o lançamento de jatos. Uma ideia que aproxime os pesquisadores da compreensão da física de buracos negros supermassivos no centro de galáxias a bilhões de anos-luz de distância. Antes do AT-2022 CMC, apenas alguns possíveis T's de jato eram conhecidos, descobertos principalmente por missões espaciais de raios gama, que detectam as formas de radiação de alta energia produzidas por esses jatos. Com seu novo método, os astrônomos agora podem procurar esses eventos raros em pesquisas ópticas terrestres. A astronomia está mudando rapidamente, disse Andione. Mais levantamentos ópticos é, infravermelhos de todo o céu estão agora ativos ou em breve estarão online. Os cientistas podem usar o AT-2022 CMC como um modelo para o que procurar e encontrar mais eventos disruptivos de buracos negros distantes. Isso significa que, mais do que nunca, a mineração de Big Data é uma ferramenta importante para avançar nosso conhecimento do universo. A luz que viajou por mais de 8,5 bilhões de anos, para chegar até nós foi o último suspiro de uma estrela moribunda quando um buraco negro a engoliu. Duas equipes separadas de cientistas determinaram que um brilho misterioso que apareceu no céu em fevereiro de 2022, chamado AT-2022 CMC, foi o jato astrofísico que rompeu do enorme buraco negro quando a estrela fragmentada desapareceu além de seu horizonte de eventos. É incrivelmente raro pegarmos uma dessas refeições no ato, e o AT-2022 CMC é agora o mais distante que já vimos. Os dois artigos foram publicados na Nature e Nature Astronomy. A última vez que os cientistas descobriram um desses jatos foi há mais de uma década, diz o astrônomo Michael Koglin, da Universidade de Minnesota Twin Cities, nos Estados Unidos. A partir dos dados que temos, podemos estimar que jatos relativísticos são lançados em apenas 1% desses eventos destrutivos, tornando o AT-2022 CMC uma ocorrência extremamente rara. Na verdade, o flash luminoso do evento está entre os mais brilhantes já observados. Há muita coisa acontecendo em nosso universo selvagem, e muitos encontros e eventos, supernovas, rajadas rápidas de rádio, colisões estelares, interações em binários compactos e franeses de alimentação de buracos negros, são imprevisíveis, cuspindo chamas temporárias de luz que brilham através da vastidão do espaço, e depois desaparecem. Somente monitorando de perto grandes áreas do céu podemos captar a luz desses eventos cósmicos colossais, mas transitórios. Em fevereiro, o Zik Transient Facility capturou exatamente essa explosão. Imediatamente, 20 outros telescópios ao redor do mundo e no espaço entraram em ação, capturando uma grande quantidade de dados sobre o súbito incêndio nos dias e semanas que se seguiram. A partir dessa riqueza de informações, uma equipe de pesquisadores, co-liderada por Koglin e o astrônomo Igor Andioni, da Universidade de Maryland, determinou que o evento resultou de um evento de ruptura das marés. O perpetrador? Um buraco negro, supermassivo girando rapidamente até cerca de 500 milhões de vezes a massa do Sol, engolindo o material estelar a uma taxa tremenda de meio Sol por ano. Os eventos de perturbação das marés são extremos. Eles ocorrem quando uma estrela se aproxima um pouco de mais de um buraco negro. As forças de maré no campo gravitacional desse buraco negro esticam a estrela, puxando-a com tanta força que ela se despedaça. Os detritos estelares então caem no buraco negro. Esse processo produz um clarão de luz que desaparece com o tempo, mas podemos detectá-lo da Terra se for brilhante o suficiente. Não foi isso que produziu a luz que os astrônomos viram no AT 2022 CMC. As coisas pareciam bastante normais nos primeiros três dias. Depois, analisamos com um telescópio de raios-x e descobrimos que a fonte era muito brilhante, diz o astrônomo Deiraj Pazan, do MIT, que liderou o segundo artigo. Este evento em particular foi cem vezes mais poderoso do que a explosão de raios-grama mais poderosa. Foi algo extraordinário. A análise revelou que a causa da luz era um jato astrofísico. Quando um buraco negro se alimenta, às vezes nem todo o material girando a seu redor acaba além do horizonte de eventos. As linhas do campo magnético próximas ao horizonte de eventos atuam como aceleradores de partículas. Algum material próximo ao buraco negro é canalizado ao longo dessas linhas, onde é lançado dos polos do buraco negro a velocidades próximas e da luz. No caso do AT 2022 CMC, um desses jatos está apontado diretamente para nós e viajando a 99,99% da velocidade da luz. Quando o material se move em nossa direção próxima à velocidade da luz, ele parece mais brilhante do que é porque o movimento produz uma mudança na frequência do comprimento de onda da luz. Este efeito é conhecido como feixe relativístico, ou reforço Doppler, porque essa mudança é conhecida como efeito Doppler. O AT 2022 CMC é apenas o quarto evento de ruptura de maré impulsionado por Doppler já detectado. Os cientistas esperam que possamos aprender muito com essa luz moribunda a mais de meio universo de distância. Por exemplo, não se sabe por que alguns eventos de interrupção das marés têm jatos e outros não. A rápida rotação do buraco negro pode ser instrumental na formação de jatos. Também não está claro como os buracos negros supermassivos se formam e crescem. Altas taxas de alimentação, como as exibidas pelo buraco, negro AT 2022 CMC, podem ajudar a resolver o mistério. O evento também foi o primeiro evento de ruptura de maré detectado usando uma pesquisa óptica. Os montes de dados coletados ajudarão os astrônomos a identificar mais deles no futuro. A astronomia está mudando rapidamente, diz Andrioni. Mais pesquisas ópticas infravermelhas de todo o céu estão agora ativas ou logo estarão online, os cientistas podem usar o AT 2022 CMC como um modelo para o que procurar e encontrar mais eventos disruptivos de buracos negros distantes. Isso significa que, mais do que nunca, a mineração de Big Data é uma ferramenta importante para avançar nosso conhecimento do universo. A pesquisa foi publicada na Natura.